Nós somos da turma das noites que vão Das noites que vem viemos pra cantar Vem cantar, vem sonhar Com os acordes do meu violão Com as batidas do meu coração Com os acordes do meu violão Com as batidas do meu coração Te sinto assim adormecida Maior eu desejo de estar Debaixo de tua janela Cantando estes versos pra te despertar Acordas, ó linda donzela Me mostra teu rosto e sorri Me sirva uma dose gelada Não ligue pra nada Só olhe pra mim Te sinto assim adormecida Maior eu desejo de estar Debaixo de tua janela Cantando estes versos pra te despertar Acordas, ó linda donzela Me mostra teu rosto e sorri Me sirva uma dose gelada Não ligue pra nada Não ligue pra nada Só olhe pra mim Te sinto assim adormecida Obrigado.